Olá, sou o Brevejo do Apocalipse, estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR, no vídeo de hoje, eu né, queria trazer pra vocês a nova armadura da expansão Atlantic City Boardwalk Paradise, basicamente a parte 2 da atualização Atlantic City, que vai trazer aí uma nova quest principal, quest secundárias e também alguma nova temporada, tá certo? E estou aqui com uma das recompensas da quest principal, que é justamente a armadura completa de engenheiro civil, olha aí, quem diz que engenheiro não tem emprego, olha aí, ganha sim aqui a armadura única, tá? A gente vai comentar sobre essa armadura, se ela vale a pena, pra quem vale a pena, se não vale a pena de jeito nenhum, as defesas dela e etc, etc, tá certo? Então já deixa aquele like pra aquele conteúdo aí, exclusivo em português, vamos mostrar aqui sobre ela, beleza? Logo de cara, eu vou logo dizer que eu não achei a armadura potente, a armadura normal, aliás, mais bonita do mundo, né? Pelo menos os braços ali é interessante, mas o dorso, sei lá, meio estranho, né? Esse capacete é parte também da armadura de engenheiro civil, tá certo? É um negócio meio sus, né? Capacete aí de construtor mesmo, com um negócio aqui no ouvido, enfim, né? Cada um tem seu gosto, eu não achei lá essas coisas todas, né? Fica muita parte visível, né? Como é que isso aqui tem tanta defesa aí e fica ali muitas coisas do lado de fora, não é mesmo? Enfim, o fato é que tá aqui, esse é o visual da nova armadura, tá certo? E como está o efeito especial dela? Como dito, ela ia ter um efeito especial e eles mudaram o efeito especial da armadura Mune, né? Que agora é engenheiro civil. Ela vai dar, quando você tem as 5 peças equipadas, não conta o capacete, você vai ter 10% de chance de dar 5 de dano de fogo por segundo, ali por um tempo de 5 segundos, Atacantes melee, Copacorpo, já adianto, isso é um péssimo efeito pra armadura, de forma, pensando aqui no endgame, tá certo? Se você for iniciante, pode ser interessante pra você atingir alguns inimigos próximos a você, mas se você joga muito, se você joga furtivo, se você joga a distância, se você tem uma build endgame ou até mid, isso aqui vai ser quase, não vai ser utilizado, tá? Inclusive tem até alguns problemas que podem ser unidos aí, munidos com esse efeito, tá? Se você tiver com o modo pacifista desligado e outro player te dá algumas coronhadas, te bater Copacorpo, isso aqui pode acabar ativando e aí você acaba iniciando o PVP sem querer, tá? Então tem esse detalhe, então já fica com o modo pacifista ligado, beleza? Então tem esse detalhe. Mas, né, diz como é que tá a defesa, aqui eu coloquei com a melhor modificação, que é Bootstress aqui em inglês, tá certo? Você pode verificar aqui na minha armadura de serviço secreto, tá aqui ó, modificação Bootstress, beleza? E em defesa eu fico dessa forma, tá? Lembrando que isso aqui tá unindo minhas mutações, tá unindo meus cartões de vantagem, esse tipo de coisa, tá? Então não tá puro, mas a gente vai comparar as duas armaduras pra gente ter uma noção, certo? Aqui com o conjunto, mais minhas mutações, mais meus cartões de vantagem, fica 400 de defesa balística, 460 de defesa de energia e 281 de defesa de radiação. É uma distribuição legal, tá certo? Principalmente se você for aí iniciante, tá certo? Mas vamos fazer aqui o comparativo agora com a armadura do serviço secreto. Com a armadura do serviço secreto, a gente tem 500 de defesa balística, 400 de defesa de energia e 300 de defesa de radiação, né? No meu caso, desse meu personagem mais indie game. E o que isso significa? Houve uma pequena mudança aqui na defesa de radiação. Se você joga de armadura padrão, essa defesa de radiação ajuda ali a você reduzir danos de ataques com o pacor, porque às vezes causa radiação, o ataque de radiação ali é de locais de radioativos, tá? Embora não indique você ir de armadura nesses locais que já tem aí, que tem muita radiação, porque geralmente a gente não tanca, beleza? De 280, que era a outra posição pra 300, não muda muita coisa. Resumindo é isso, tá? Já aqui na armadura do serviço secreto, você vê que temos 397, dá pra redundar uns 400 aí de defesa de energia. Já com a outra armadura, temos 460, é um adicional de 60 de dano de energia, beleza? E temos também aqui 500 de dano de resistência balística. Na outra, a gente tem 400 de resistência balística. Vou até colocar novamente pra vocês verem, tá certo? Então é uma diferença de 100. Ou seja, a armadura do serviço secreto, na soma total das suas defesas, está acima, tá bom? Da armadura aqui de engenheiro civil, civil armor engineer, tá certo? O que isso significa? Significa que, em questão de defesas totais, a armadura do serviço secreto ainda está na frente, tá? Se você quiser, então, ter um pouco mais de defesa de energia, mas, em compensação, sacrificar uma quantidade considerável de defesa de balística, tá? Vai em frente, tá? Essa é uma das vantagens, digamos, dela. Mas, ainda assim, a armadura do serviço secreto continua sendo mais bem balanceada, tá? Um outro detalhe, essa armadura não pode ser fabricada de forma lendária na bancada. Como assim fabricada lendária? Calma, não é que você não pode transformar ela em lendária. Significa que, quando você faz ela, você faz ela de forma não lendária, né? Ela aqui, ó, não tem nenhum efeito, tá certo? Você pode aplicar efeito lendário na bancada, depois que você já fabricou. Isso é diferente da armadura do serviço secreto. Você nunca vai ver uma armadura do serviço secreto sem efeitos lendários, porque toda armadura que você fabrica na bancada vai ter efeito lendário. Isso significa que a armadura do serviço secreto é mais fácil de pegar com efeitos lendários, tá certo? Até porque você vai gastar mais ali, módulos lendários, pra fabricar um efeito lendário, do que só fabricar a armadura do serviço secreto, tá certo? Você só precisa de um módulo. Você pode dropar uma armadura do serviço secreto com três estrelas, usando um módulo. Essa aqui, pra você ter uma armadura de três estrelas, vai ter que gastar três módulos, e a gente sabe que a gente faz muito re-roll, fica o tempo todo procurando ali o efeito que a gente quer, e isso vai te custar mais ao longo do tempo, tá certo? Então, custo alto pra transformar em lendário. Tem ali uma carência na defesa balística, que é uma defesa importante, que a gente mantém de 500 pra cima. Todas as defesas é interessante que você ponha de 500 pra cima, tá certo? Mas a gente não pode deixar uma coisa faltando e a outra relativamente melhor, tá? Então, pra você que é endgame, tá? Você tá caminhando pra endgame, ou você que tá iniciando no jogo, ou já quer logo saber qual é a armadura melhor do jogo, armadura do serviço secreto até o momento, estamos no servidor de teste, coisas podem mudar, mas em geral, a armadura do serviço secreto continua sendo a melhor, tá? Mais bem distribuída, mais fácil de fabricar lendárias também, tá? Um outro detalhe aqui que é importante da gente perceber é que essa armadura, no entanto, tem uma vantagem que a do serviço secreto não tem, que ela é dropável. Sim, eu posso simplesmente dropar ela no chão. Ah, isso vai se manter? Calma, gente, não sabemos se isso se manterá, porque estamos no servidor de teste, mas saiba que no momento que estou testando, é possível dropar ela no chão, que significa que vai ser uma armadura negociável. Das armaduras negociáveis, pode ter certeza que essa aqui é a melhor, tá certo? Em questão de distribuição de defesas. É, assim, né, eu não peguei ainda as outras armaduras, tem algumas que são um pouco melhores, outras piores, mas as melhores que elas não são negociáveis, então, acabou que se você é iniciante, você rushar ali a quest principal da Atlantic City, e você pode acabar equipando ela bem cedo, e tem uma defesa razoável bem cedo, tá? A única desvantagem é que ela é nível 50, então, não tem como construir, pelo menos no momento em que eu estou gravando, não dá pra construir abaixo do nível 50. Então, você chega no nível 50, pode pegar essa rápida, mas você rapidamente vai também querer substituir pela melhor armadura. Então, no fim das contas, a armadura do serviço secreto impera ainda, tá certo? É, já falei sobre o efeito, né? Ah, né, eu dizia as modificações. Todas as modificações, é, você pode adquirir por selos, tá certo? Com o Giuseppe no, na, no, no resort de Whitespring, tá? Os preços estão ok, não tá nada muito caro, tá? Tudo aqui no, no resort, tá tudo tranquilo, tá? Os preços dela. E as modificações são basicamente as mesmas da do serviço secreto, da armadura de reconhecimento da imandade. Inclusive, tem jetpack incluso também, tá? Tem jetpack que você pode, é, comprar lá com o, é, o Giuseppe. Show de bola? É, e, gente, é basicamente isso, tá? Eu fico um pouco decepcionado com o resultado na qual, é, se encontra a atual armadura nova do jogo, porque a gente esperava algo mais, né? A gente esperava ali um efeito que dava um buff nas armas de, de, de fogo, né? De energia e tal, é, que era no PTS passado, mas, né? Como vocês sabem, as coisas podem mudar e mudaram, só que dessa vez mudaram pra pior, tá? Em relação a defesas, é basicamente isso, já, só repetindo, é inferior a armadura do serviço secreto, é menos bem balanceada, tem menos defesa no total, tá certo? Embora seja negociável, uma ótima opção negociável, mas se você quer o top do top, serviço secreto, vai na frente, ela é mais fácil até de fabricar lendárias, farmar de forma lendária, tá? Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, espero que o vídeo tenha sido interessante e informativo pra vocês, não se esquece, durante essa semana a gente vai postar muita coisa sobre Atlantic City, tá certo? O que é que pode mudar, o que é que vai mudar, dia 30 tem atualização, estaremos em live, então não esqueça de aparecer lá pra ver quais são as mudanças, mas em geral correção de bugs, e alguns bugs importantes que precisam ser corrigidos, inclusive a gente vai ver se o farm de XP lá do Atlantic City voltou, ou eles realmente fizeram alguma coisa pra nunca mais acontecer. Beleza, pessoal? Um abraço aí pra todos vocês, muito obrigado, galera, que apogem das mais diversas formas, vejo vocês no próximo vídeo e fui!